Meus amigos e minhas amigas desta importante e empreendedora cidade de Monte Carmelo, nosso partido Solidariedade foi parceiro e será parceiro cada vez mais da transformação que o município espera e precisa. Minha amigozinha, tem uma história de trabalho, uma história de vida, de superação, inclusive pessoalmente superação do acidente que teve, e graças a Deus ele está aí para ser o prefeito dessa cidade. Todos sabem da história que eu construí como presidente da IMATER com o município de Monte Carmelo. Talvez o programa mais importante da cafeicultura brasileira, que é o programa Certifica Minas, que garante melhor preço, mais mercado para os cafeicultores. Essa é uma grande alegria que eu tive e tenho com o governador Aécio Neves, fazer esse apoio à agricultura, especialmente à agricultura familiar. Amigozinho, contem com o nosso mandato, contem com o nosso apoio. As comunidades rurais, os agricultores, o pessoal da educação, da saúde, do lazer, do esporte, toda a juventude, o pessoal da melhor idade, pode contar que o nosso mandato forte, empreendedor, atuante em Brasília, estarázinho, te ajudando para ser o melhor prefeito da história desse município. Com o 77, com o Zinho, nós vamos transformar esse município. É isso que Monte Carmelo precisa, é isso que Monte Carmelo merece. Grande abraço, vamos juntos!